Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Cruzeleadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Meu irmão, você acabou de chegar aqui, seja bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero mesmo, de alguma forma, contribuir naquilo que você está buscando. Te peço uma oportunidade aqui embaixo, clica no inscrever-se, já deixa aquele like na confiança e, se possível, se o seu comandante permitir, compartilhe esse vídeo naquele teu grupo dos médiuns do terreiro. Vamos embora! Pois bem, recentemente eu fiz um vídeo falando acerca dos graus hierárquicos de Caboclo Mirim, das mudanças, como ocorrem as mudanças de grau dentro da hierarquia de Caboclo Mirim. E hoje, eu vou abordar um pouquinho com vocês, na minha visão, evidentemente, respeitando compreensões diversas, como é que funciona, o que esperar dos graus maiores. Então, que graus que eu estou falando aqui? Estou falando do quarto, quinto e sexto grau. Abaré-Mirim, Abaré e Abaré-Guassu. O sétimo grau é comandante-chefe de terreiro. Esse é o comandante, é o chefe do terreiro. Esquece ele agora. Vamos falar dos três graus logo abaixo deles. Então, se você é um médium que respeita as hierarquias de Caboclo Mirim, você sabe que de tempos em tempos é feito algumas alterações, adequações de graus. Então, quando você entra, você é iniciante, está aprendendo, pega na manha, vai subindo, vira B, vira banco, começa a fazer algumas outras funções, até que você vira T, o terceiro grau, terreiro. E no nosso caso, na nossa casa, você se transforma, você vira automaticamente um quarto grau, quando você passa por um ritual chamado de coroa. Então, o que esse ritual no nosso fundamento representa? Uma maturidade mediúnica. Quer dizer que você já atingiu, já passou por alguns momentos e atingiu por merecimento seu. E a adequação às regras da casa, às normas da casa, atingiu uma maturidade e passou a merecer fazer esse ritual. Feito esse ritual, você passa automaticamente para o quarto grau, que é o Abaré-Mirim. Assim, deste grau em diante, meu irmão, minha irmã, de você, já é esperado que você comece a mudar a sua forma de enxergar o terreiro, a sua forma de enxergar o Magira, a sua forma de enxergar a Umbanda e a sua forma de enxergar os seus irmãos. Por quê? A partir daí, você tem, por obrigação, que passar a fazer de uma forma mais robusta, mais eficaz a sua reforma íntima, a sua melhora contínua. Eu não quero que você seja santo, mas eu quero que você seja hoje um pouquinho melhor do que o que você foi ontem, melhorando todos os aspectos da sua vida. Eu sei onde eu falho, eu sei onde eu erro, eu sei onde eu posso melhorar, eu conheço as minhas sombras. Vocês que já têm um grau hierárquico maior também conhecem as suas sombras, então é hora de trabalhar isso e alimentar as coisas boas ao invés das coisas ruins e ir mudando. Não cabe mais para um médio, um quarto, quinto, sexto grau, aquela velha máxima de eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite, eu sou assim mesmo e que se dane. Não, porque eu sou assim nunca vou mudar. Vai sim. Vai sim. Se você pretende seguir na sua caminhada mediúnica, você, nome imposição, é uma necessidade que você se adeque a essa nova realidade. E por que isso? Porque você passa de ser o aprendiz no terreiro e começa a caminhar para ser o mestre, para ser a referência dentro de um templo religioso. Você passa a ser, entre aspas, o destaque dentro de um tempo religioso. Por que isso? Os médios novos, eles evidentemente se espelham no comandante, mas não só nele. Nos médios de maior grau também. Então você passa, de repente, a virar referência para um, dois, três irmãos. Para estes irmãos, você passa a fazer toda a diferença na caminhada mediúnica, mesmo que você não saiba. Além disso, normalmente são os médios, a partir do quarto grau, que já dão, as entidades que os acompanham, já dão aconselhamento. Então pensa comigo, meu irmão. Olha a responsabilidade que você assume quando você ingressa nestes graus hierárquicos. Imagina só uma seguinte situação. A pessoa foi lá, num terreiro, um consulente, passou com a entidade que te acompanha, recebeu um conselho, foi um bálsamo. É tudo que aquela pessoa precisava ouvir. E ela passa os próximos sete dias esperando o dia de voltar na gira para falar com a entidade que te acompanha. Ou para falar com o médium, com você mesmo. Nem que seja só para te dar um oi. Ou ainda, só para olhar e saber que você está lá. E aí você resolve. Ah, não gostei, hoje eu não quero ir, não vou para o terreiro. Imagina a decepção que você causa nessa pessoa. Ah, mas o problema é dela, ela não sou eu e tal. Se você pensa assim, nem esse grau você deveria ter. Simples dessa forma. Meus filhos, meus irmãos umbandistas. Quando você atinge esse grau hierárquico, estes graus, é fundamental que você mude o seu conceito de vida, de forma de tratar os seus iguais, os seus semelhantes, os seus pares, os seus irmãos, aqueles que têm grau inferior ao teu. Comece a se dedicar mais, a ouvir mais, a acolher mais, a amparar mais. A se colocar de forma proativa em benefício do outro. É fundamental que você, ao atingir esses graus, tenha a empatia. E empatia é o nome do jogo. Entenda que a dor do outro, pra você pode não ser nada, pro outro é tudo. Não seja e não cabe mais sermos egoístas. Ah não, não vou, porque eu, porque eu, você, meu irmão, você, minha irmã, não são o centro do universo. Não sei se já te contaram isso, mas é importante que você saiba. Então, pra você que já tem um grau hierárquico mais alto, eu peço, por gentileza, trate os seus irmãos de graus menores com todo respeito, com todo carinho, com todo acolhimento com que você foi recebido por quem hoje, de repente, está no comando, ou está auxiliando numa outra função que não dá mais este mesmo, não tem tempo, às vezes, de dar esse mesmo amparo e acolhimento. Se você está no grau que você está, é porque você foi escolhido pra ser os olhos do comando na ausência dele. Então, seja você, meu irmão, a referência dentro de um terreiro. Todos vocês, de todos os graus, mas estou falando dos graus maiores dentro de uma casa. Não ache que você é livre pra fazer o que quiser porque você já tem grau. Não, a casa tem hierarquia, a casa tem respeito. Respeite o seu comandante, a sua comandante, e respeite os mais novos, ampare os mais novos. Dê conselhos que agreguem aos mais novos. Não adianta, em brincadeira, se todo mundo souber que é brincadeira, você pode falar, ah, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Ah, porque quando era na minha vez, pô, tomava bronca, fazia e tal. Em brincadeira, tudo bem. Mas entenda que hoje, às vezes, isso não é mais necessário. Ampare, acolha, seja de fato o que o teu grau representa. Esteja, de fato, disposto a auxiliar. Por mais que, às vezes, a forma de auxiliar seja uma forma mais ríspida, mais dura, comece a trabalhar isso. Compreenda. E entenda que nem todos, vocês, meus irmãos de grau superior, entendam que nem todos enxergam a vida da mesma forma que você. Ou têm as mesmas habilidades do que você, cada um com as suas potencialidades. Ah, eu sei tocar tabaque, ah, eu sei cantar. Ótimo, vamos fazer uma dupla. Pela união dos seus poderes, nós somos os Ogãs. Por exemplo, né? Poxa, eu manjo de elétrica, eu manjo não sei o quê. Vamos arrumar o terreiro. Cara, não manjo nada disso, mas se você quiser, eu te ajudo. Eu fico do teu lado, eu vou fazendo. União. Respeito. Isso faz uma casa de umbanda prosperar. E isso, eu exijo dos meus. Tenho certeza que o teu comandante e a tua comandante também exigem isso. E aí, me cabe perguntar, você está fazendo dessa forma? Afinal de contas, é a casa que você frequenta. É a casa que você faz parte. É a egrégora que te recebeu. Então, nada mais justo do que você seguir as regras dessa casa. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não sabe muito dos graus hierárquicos de Caboclo Mirim, me inscreve aqui embaixo para eu ficar sabendo. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, você fica à vontade de colocar graus, Caboclo Mirim, alguma coisa. Devaneiros de Umbanda vai aparecer, tenho certeza absoluta. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.